Humberto Martins disse que não interpreta nenhum personagem gay em novela. Reconhecido como um dos grandes nomes da novela, agora que se encerrou o Travessia, em 2015 ele falou que se for um papel de gay na TV ele não faz. Ele falou isso enquanto gravava a novela totalmente demais no ano de 2015, como eu falei. O artista falou que não tem nada, nenhum problema em interpretar um personagem homossexual no teatro. Porém, na televisão ele não toparia de jeito nenhum. O motivo é que ele disse que novelas costumam abordar a realidade, não teria espaço para ele, com um estereótipo de macho alfa, interpretar um personagem homossexual, segundo as palavras dele. Ele disse que é questão comercial, se ele for fazer um personagem desse vai ficar falso e a novela tem que retratar a realidade.